Galerinha do canal do nosso YouTube, fala moçada, olha aqui o nosso trabalho aqui em cama frigorífica, olha aí, olha ali o paparazzo ali tirando foto, fazendo vídeo dele, olha ali o técnico, o técnico, o técnico Kelvin, o vulgo tiririca de letra, é, olha aí o evaporador da Mipal, o MDL 400 Prois, é aqui meu amigo, é uma cama frigorífica, voltada para armazenamento de frango aqui na Guiana, olha aí ó, a cama frigorífica, olha a nossa porta aí, a nossa porta ela vem com socorro, esse socorro aí, tanto do lado de fora, trancado, a pessoa só vem aqui, aperta nele aqui né, e ele já vai destravar aqui, e fechou a porta, ela continua travada, então tá aqui ó, uma cama aí, temperatura aí, menos 25 graus negativo, tá, olha a pressão do evaporador aí, essa é uma cama frigorífica aqui ó, olha aí, beleza? Cama frigorífica é com nós também meus irmãos, se inscreva no nosso canal aí, tá, se inscreva no nosso canal.